Música Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus O anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo Minha gente, no Evangelho de hoje nós encontramos a figura de São José Mais uma vez, São José como aquele que protege o menino Jesus E como é que ele protege? Ele ouve mediante o anjo a voz de Deus e faz o que é necessário para proteger a criança Nós também saibamos ser protetores uns dos outros Sobretudo daqueles que são mais frágeis, daqueles que têm mais necessidade Música Música Música